Deu um vento na serra do Araripe que entronchou a igreja no Japão E por falta de padre de biato, vem de lá com a muleta feio do cão Derrubou as muralhas lá da China, levantou um poeirão de Bagdá Se enfiou num esgoto no Catar, foi sair no quintal da longitude Estourou um bueiro em Hollywood que até hoje tá dando o que falar Foi uma moça querendo se esquivar, de mostrar as caçolas e os possuídos Mero limorro agarrado com vestido e o vestido danado a se enfumar